Meu Deus é tremendo Toda batalha que vai te levantar Deus vai te ajudar, vai te erguer Deus vai te ajudar e vai te levantar Você vai vencer Sei que está difícil Mas não se desespere Fique em paz Ei, Deus espere Ele vai te levantar Deus vai te ajudar Vai te erguer Ele vai te levantar Deus vai te ajudar Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer